O CIDADE NO BRASIL 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 muito, que é uma cena que teve assim, no filme teve uma chuva, um temporal bem forte, tipo esses que estão dando em São Paulo aqui recentemente, que tá caindo o mundo deu uma chuva bem forte lá na Coreia e daí a família pobre teve a casa totalmente alagada, tipo, eles perderam tudo porque eles moram num bairro mais pobre enfim, vários, enfim. Já a família rica, como eles moram numa mansão, num bairro totalmente chique, pra eles a chuva tanto fez como tanto faz. E daí tem uma cena que o pai pobre, ele tá dirigindo com a moça rica, e daí ela tá no telefone, né aí ela tá no banco de trás, o pai pobre tá dirigindo na frente e tals, aí a moça rica tá no telefone, aí ela fala, tipo ai, essa chuva foi uma bênção, foi uma chuva muito boa, limpou o ar, deixou menos poluído e tals, sendo que o cara que tava na frente dela, perdeu tudo na noite anterior na chuva é umas coisas assim que você olha e você fala hummm, verdade, hein e daí o filme, gente, ele tem essas coisas assim, sabe, ele faz você dar risada pra depois você pensar mas enfim, depois de ter dado esse resumo vamos começar a palhaçada como eu já falei pra vocês, gente, falar sobre desigualdade social no cinema não é uma tarefa nem um pouco fácil, e Parasita conseguiu fazer isso assim, muito bem primeiro de tudo, gente, vamos deixar assim, bem claro que Parasita mereceu ganhar um Oscar, tá que eu vou falar umas coisas aqui, mas pra vocês entenderem, tá, gente, vamos deixar isso bem claro que Parasita merecia ganhar um Oscar tá, vamos deixar isso bem claro mas antes até do Oscar, gente, esse filme já tava ganhando assim, vários prêmios por aí, porque eu vou dar um spoiler pra vocês, não do filme, tá, da vida o Oscar não é a única premiação de filme que existe no mundo, tá pode ser a mais famosa, mas não é a única, tá existem vários outros festivais que são renomadíssimos até porque o Oscar, enfim pera aí que eu já vou falar mal dele lá na frente e daí, gente, o filme já tava indo super bem nos festivals e tal, e daí a Pandora Filmes que é a produtora do filme, lançou esse filme aqui no Brasil em 24 estados você tem noção do que é isso, gente, tem filme americano que não vai pra 24 estados do Brasil mas então por que Parasita é o melhor filme de 2019, gente? Não sei não, tô zoando, não sei sim, pera aí resumindo bem, gente, porque é uma história assim muito interessante e muito bem construída o Bondi Ho, que é o diretor lá que fez o filme, ele costuma escrever uns roteiros que a narrativa é bem tensa assim, desde o começo do filme até o final sabe, mas ao mesmo tempo o começo das histórias são sempre assim, muito engraçadas, sabe, ele trabalha muito com humor que é o que eu falei pra vocês, gente, é muito engraçado assim tem o humor muito bem pontuado, sabe, deles tentando entrar na família lá, rico e tal eles sempre trabalham com humor no começo dos filmes e daí, conforme o filme vai se desenrolando ele vai ficando mais sério ele vai se intensificando isso é muito genial, gente porque o Bondi Ho, ele faz a gente dar risada de umas coisas sérias pra daí, do nada, no meio do filme aparecer alguma coisa que você começa a se perguntar você tá vendo do que você tá dando risada? você tá vendo que tipo de atrocidade já é tão comum pra você? daí você fala hummm verdade, hein tô rindo de coisa que não devia isso é uma coisa assim, muito bem pontuada no filme, sabe ele faz o humor que você dá risada e depois você fala mano, não era pra eu tá rindo disso além disso, né, gente o filme tem uma produção, assim, incrível, né tem uma fotografia muito bonita o elenco também os atores, eles são muito bons eu não vou entrar muito nesse mérito aqui nesse vídeo porque isso já é meio óbvio mas uma coisa muito importante que a gente tem que pontuar nesse vídeo é que Parasite ele não é um filme que se encaixa apenas na sociedade coreana, tá? uma das frases que o diretor falou quando ele ganhou o Oscar foi mais ou menos assim abre aspas peraí que eu preciso ler que eu não lembro a frase aqui de cor ele falou assim nunca escrevemos para o nosso país mas esse é o primeiro Oscar para a Coreia do Sul e daí se a gente pegar essa frase a gente pode entender que ele falou basicamente o seguinte ele falou que basicamente esse foi o primeiro Oscar da Coreia do Sul mas que eles nunca escreveram somente para o país deles e é verdade, gente o filme não se encaixa só na Coreia do Sul ele pode ser facilmente encaixado em situações de qualquer lugar do mundo inteiro quer ver? vamos fazer um teste aqui, gente você aí vá no cinema ou no torrent ou no youtube ou num site ou em qualquer lugar que esteja passando o filme assiste o filme depois que você terminar você liga a TV no jornal e daí se passar um caso igual na TV do que teve no filme será que você ia ficar tão espantado quanto você ficou no filme? pois é é uma coisa de se pensar, né? mas aí, gente vamos lá, né? eu vou dar a minha opinião sobre esse filme ter ganhado um Oscar eu já quero deixar bem claro aqui, gente que eu não estou desmerecendo em momento nenhum o filme, tá? mas de verdade eu não achei que Parasita é o tipo de filme que ganharia o Oscar e isso não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do filme você ser o melhor filme do ano e ganhar um Oscar são coisas, assim completamente diferentes e pra muitas pessoas que acompanham esse universo também, pra gente que, né? estuda cinema e tá mais ou menos na área também é uma coisa diferente só que, de repente pra você que tá me assistindo que não manja muito disso que é uma pessoa mais leiga talvez não seja isso e é normal vocês terem esse tipo de pensamento mas o Oscar, gente não é tudo isso que dizem há muito tempo a gente já sabe que o Oscar é um prêmio totalmente manipulado é um prêmio que pode ser comprado é um prêmio totalmente de interesses o interesse dos gringos em 92 anos de Oscar, gente essa é a primeira vez que um filme estrangeiro que não é falado em inglês ganha um prêmio de melhor filme e é muita inocência, gente acreditar que em 92 anos de Oscar essa foi a primeira vez que alguém fez algo melhor com os americanos durante 91 anos só os americanos fizeram filmes bons e que nenhum outro filme estrangeiro conseguiu ser melhor isso faz algum sentido? é muita inocência acreditar nisso é por isso, gente que pra mim você ganhar o Oscar e ser o melhor filme do ano são coisas completamente diferentes e houveram sim, gente outros filmes que não são norte-americanos que ganharam o Oscar de melhor filme e eu não tô nem falando de filme britânico ou de filme de outros países que falam inglês por exemplo, gente o filme quem quer ser um milionário é um filme britânico estadunidense só que ele tem produção indiana e também tem um filme que se chama O Artista que ele é francês e também ganhou o Oscar de melhor filme do ano só que o primeiro filme é falado em inglês e o segundo é mudo e daí, gente isso passa a impressão pra gente que as coisas só podem ser feitas pelos gringos ou para os gringos entendeu? Parasita, gente ele foi o primeiro filme do mundo para o mundo e que ganhou o Oscar de melhor filme ele foi o primeiro filme que chegou e colocou os Estados Unidos no mesmo lugar que o mundo inteiro que é o lugar de tipo assim você quer entender o filme? então lê a legenda vocês não tem noção da importância disso e é obviamente que a academia quer ganhar alguma coisa com isso, gente é óbvio que pro Oscar se abrir depois de 92 anos tem alguma coisa aí por trás e eu não acho que alguma coisa do tipo fazer justiça e dar o Oscar para aqueles que realmente merecem e ser justo com nossos colegas cineastas de todo mundo não gente, o Oscar não é nem metade do que ele foi um dia, tá? antigamente, gente quem votava nessas coisas de eleger o melhor filme era tudo uns véio sabe esses véio aí? só quem ganhava era filme que enaltecia os Estados Unidos agora esse ano a votação já foi feita de um jeito diferente já tem mais mulheres votando já tem uma representatividade maior de pessoas para escolher os filmes por isso que Parasita ganhou, gente porque se continuasse sendo os mesmos véio que sempre votava e mexia nessas coisas Parasita não ia ter ganhado mas isso significa que Parasita não tem mérito de ter ganhado o Oscar? muito pelo contrário Parasita é o resultado de uma construção de vários outros filmes que foram moldando para ele chegar onde ele está hoje ele foi sim o primeiro filme que conseguiu chegar lá derrubar as portas e já chegar arregaçando mas isso, gente é um resultado de uma luta do cinema de muitos anos Parasita, gente ele fez história e não é só para o cinema coreano não é para o cinema do mundo esse dia, gente ele vai ficar marcado nos livros de história do cinema assim, para sempre o que eu quero dizer, gente é que a gente tem que ficar feliz sim pelo cinema da Coreia e também por Parasita porque também sempre tem aquela gente que fala ai, mas não foi o Brasil que ganhou porque vocês estão tão felizes e não sei o que não sei o que lá ô idiota gente, vocês não tem noção do quão importante é um filme desse ganhar esse prêmio isso abre muitas portas para a gente o cinema, gente ele não é uma coisa pequena é uma indústria gigantesca e tudo que você mexe afeta todo mundo e daí chegar um filme de um outro país de outra cultura que ganha o prêmio de melhor filme da noite é muito importante e é por isso que a gente tem que ficar feliz para o Parasita mas a gente também não pode desmerecer nenhum outro filme que não é falado em inglês que não ganhou nos últimos 91 anos porque simplesmente a academia não quis dar para concluir, gente Parasita é um filme que não tem como você escolher uma torcida ou escolher um lado todos os personagens do filme eles estão presos na sua própria bolha e nenhum consegue enxergar a realidade do outro não tem um vilão específico no filme o que causam os conflitos no filme, gente não é alguém e sim os acontecimentos que vão se desenrolando numa sociedade desigual então é isso, gente que eu tinha para falar para vocês eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar valorissem mais os outros cinemas tudo bem você gostar de produções norte-americanas eu também gosto não tem problema nenhum mas não necessariamente por causa disso você precisa desmerecer os outros eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente, manda para todo mundo seus amigos para sua família para todo mundo que todo mundo precisa saber da importância desse filme não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não se inscreveu até agora de já deixar o seu like que vai me ajudar bastante também não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais está tudo aí na tela e também está tudo aqui na descrição se você tem algum ponto você quer discutir alguma coisa me chama lá no direct que a gente conversa e eu acho que é isso a gente se vê semana que vem tchau crawl ai gente será que um dia eu vou ganhar um Oscar?